A nossa entrevista de estúdio desta quarta-feira, dia 14 de abril de 2010, é com o vereador Joel de Mello Platibanda, do PMN. Vereador, muito obrigada pela presença em nosso programa. Obrigado pela oportunidade, Paula. E vamos às perguntas. Vamos lá então, vereador. Bom, é o seguinte, na última segunda-feira, na sessão da Câmara, o plenário discutiu amplamente, mas não deu tempo de deliberar, um requerimento de sua autoria que questiona a prefeitura sobre a construção de uma ponte e recuperação de uma via em uma estrada rural. O senhor questionou se tanto a estrada como a ponte são de particulares. O que o levou a questionar a prefeitura sobre essa questão? Ô, Paulo, em primeiro lugar, eu sou um vereador, eu fui eleito pelo povo. Eu estou aqui, qualquer pessoa que resolva fazer algum requerimento pode procurar meu gabinete, com certeza, se requerimento, alguma dúvida vai ter que ser esclarecida. Mas a atual administração gera uma estranheza muito grande, apesar de eu não ter cargos de confiança nenhum na administração, não faço parte da bancada e vejo, às vezes, se faz um requerimento, o senhor prefeito está sendo blindado na Câmara. Isso é ruim para a população, que se a população pergunta, é porque eles querem a resposta. Então, nada melhor, ao meu ver, é uma transparência e eu estou aqui para isso. Mas o que de fato aconteceu? Porque me parece que no documento o senhor relata que existe uma cerca que fecha a estrada. Então, ela não dá acesso a lugar algum. E a estrada foi recuperada pela prefeitura? Certo. Eu vejo da maneira seguinte, a cidade está cheia de buracos, a saúde está abandonada. O que ocorre? Eles arrumando uma estrada que não vai a lugar nenhum, fazendo uma ponte lá, que, inclusive, na estrada tem que ter uma porteira fechada lá. Agora, pô, gera uma estranheza. Essa estrada é particular ou é do município? Então, é esse que era o requerimento. E a prefeitura já enviou resposta ao seu gabinete? Inclusive, a primeira resposta que eles enviaram, faltaram com a verdade, falar que não foi usado caminhão e nem máquina. Depois mandaram outra resposta, dizendo que foi usado caminhão, sim. Porque o senhor questionou se havia sido utilizado máquinas e equipamentos da prefeitura na recuperação da via. Perfeitamente. E o que eu acho interessante, Paulo, quando você descobre um erro, eles alegam que é erro de digitação. É igual um exemplo, duas toneladas de orégano. Quando eu caio em cima, erro de digitação. Agora, o líder do prefeito falou que o problema dessa rodovia foi erro de digitação. Tudo para eles é erro de digitação? Então, assim, o senhor não se deu satisfeito com a resposta que a prefeitura enviou? Sem dúvida nenhuma. Não é a resposta incompleta que a população quer transparência. É por isso que eu acredito que fui eleito. Trabalhar em cima da verdade. Não é fantasia, não. Também, através de um requerimento, recentemente o senhor questionou a Secretaria de Educação o porquê da troca dos alambrados nas escolas por grades. O que levou o senhor a apresentar esse questionamento também, vereador? Paulo, eu vejo da maneira seguinte. A segurança é importante. Trocar as grades desde que esteja danificado é importante. Mas prioridade agora é os kits escolar. Até hoje as crianças não recebem os kits escolar. Então, há falta de respeito muito grande da população. É, nós já estamos no mês de abril. Sem dúvida. Praticamente quase que no final da primeira... Não foi feita a licitação. Semestre. Não tem conclusão nenhuma. E as crianças estão tendo prejuízo. Toda população de Astuba tem prejuízo. Porque os filhos da gente que estão indo à escola com o que material? Muitos pais aí não têm condições de comprar. Me procuraram. Olha, eu não tenho condições de comprar. E tenho que comprar. Agora, pergunto para vocês. Será que a administração, sido sério, não teve nenhum planejamento de comprar esse material em novembro, dezembro, que as crianças iam precisar isso agora? Agora... O senhor acha que os alambrados já seriam suficientes para proteger as escolas? Não haveria necessidade de grades? Eu vejo da maneira seguinte. Tem muitos alambrados que estão bons. Não teria necessidade imediata. O senhor percorreu as unidades escolares? Sem dúvida nenhuma. Prioridade seria o material escolar. Depois os alambrados. Agora, aqui é o contrário. Vão trocar os alambrados e as crianças sem material escolar. Isso é um prejuízo muito grande para o município. Tá. Na última segunda-feira, um projeto que foi amplamente debatido aqui na sessão da Câmara, na 11ª sessão ordinária, é um projeto que foi enviado, inclusive, pelo Executivo, que prevê a aplicação de multa de R$ 600,00 para moradores que não colaborarem com o combate do mosquito transmissor da dengue, o mosquito Aedes aeginte. O senhor foi um dos vereadores que votou contra esse projeto. Por que, vereador? Olha, Paula, eu vejo da maneira seguinte. Esse projeto é saúde pública. Na começo dessa administração, eu denunciei nove ambulâncias paradas. E um paciente na plataforma, depois de dois dias, foi a óbito. Então, vejo da maneira seguinte. Esses dias, fui lá, seis ambulâncias paradas. Até hoje, o senhor prefeito não contratou nenhum motorista para as ambulâncias. Domingo, eu estive no pronto-socorro municipal, tinha umas 40 pessoas esperando lá pelo médico. Tinha um médico só. Então, não investiu nada na área de saúde. Agora, o senhor prefeito quer transferir a responsabilidade para a população, punindo a população. Quando ele foi candidato, com certeza, ele foi na casa das pessoas pedir voto. Agora, ele está querendo um ferro e fogo punir a população? O senhor considera R$ 600,00 um valor elevado? É abusivo. Sendo que, em caso de reincidência, essa multa praticamente, ela dobra. Ela dobra, ela vai para R$ 1.200,00. É igual um vereador falou, os jovens, no final de semana, saem bebendo lá, aí nessas latinhas, jogam nos quintais, jogam nas praças. Se jogar no quintal da sua casa e, por uma coincidência, no outro dia, a vigilância se for lá. Você nem sabe que essa latinha está lá. Você é multado de R$ 600,00? Eu vejo da maneira seguinte. É responsabilidade de todo mundo. Mas o poder público ganha, cobra impostos caros e não está fazendo nada por isso. E a população também já é sacrificada por demais com outros tributos para poder pagar uma multa pesada como essa ainda. O prefeito quer transferir a responsabilidade para a população. Ele tem que fazer a parte dele e fazer bem feito. Contratar equipamentos, máquina para polvilizar veneno, contratar mais pessoas e eliminar isso aí. E fazer um projeto com as crianças na escola, educativo, e a pancada não vai a lugar nenhum, com multas, não vai a lugar nenhum, não. E tem pessoas que vão pegar uma multa dessa, Paula, tem pessoas que não ganham R$ 600,00 por mês. Como é que vai pagar, né? Como que vai pagar? Isso aí vai virar uma bola de neve na vida dela. De repente, então, acho que vai ter que confiscar a casa dela amanhã devido a essa multa. Então, estão analisando as consequências aí. Doença não é bom para ninguém, mas o poder público tem dinheiro e tem que investir nesse combate a essa doença, não é? Bom, também de autoria do Executivo, um outro projeto que foi aprovado na última segunda-feira, é um projeto que propõe a equiparação dos salários pagos ao menor cargo da Prefeitura, que é o dos agentes de serviços gerais. Atualmente, esses servidores recebem R$ 507,21 por mês. A proposta para a equiparação salarial é de R$ 510,00, ou seja, eles passariam a ganhar o mesmo que é pago a um salário mínimo, né? Um servidor que ganha um salário mínimo. E o aumento na folha de pagamento de cada servidor seria de R$ 2,79. Qual a sua opinião sobre isso, vereador? Eu vejo da maneira seguinte, o plano de governo do prefeito de Sinsério, não é o que estou falando, não. Não está escrito, eu tenho na minha mesa. Primeira coisa que ele ia fazer, aumentos reais para funcionário. E prometeu mil e umas promessas, e até hoje ele não cumpriu. Agora, R$ 2,79 no salário de um funcionário, ele está com brincadeira. Isso é um abuso, uma falta de respeito com o funcionário. Que quem prometeu aumento real, reposição salarial, e nada disso aconteceu até hoje. Nós estamos indo para 16 meses de mandato, e o senhor prefeito até hoje não se manifesta. Ele faz de conta, faz de conta, só iludindo a população, os funcionários. Até quando vai isso? A gente percebe que esses servidores estão depositando todas as suas esperanças na comissão que está estudando as condições de trabalho e também as condições salariais dos ASGs. Quem sabe o prefeito se sensibilize e propõe melhoras, né? Perfeito, Paula. Porque a gente chega numa secretaria, o funcionário acha que o vereador tem poder para aumentar o salário. E o vereador não tem poder para aumentar o salário. O executivo tem que mandar para cá para a gente votar. Se o executivo não mandar para cá para a gente votar aumento, não tem jeito de aumento nenhum. Então, deixa bem claro, o vereador é para legislar e fiscalizar. Da medida que o prefeito mandar leis para cá para aprovar o aumento do salário, com certeza vai ser aprovado. Agora, ele está no dia, no funcionário e nada mais. Desde o início da atual legislatura, vereador, o senhor sempre tem se manifestado, já mostrou que é um vereador de oposição, né? Que o senhor hoje mesmo declarou aqui que não tem cargos na prefeitura e faz questão de dizer isso. Por conta desse seu posicionamento, alguns pedidos seus deixam de ser atendidos pela prefeitura? Olha, Paula, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa que faz de conta. Isso faz de conta, manda uma resposta incompleta, entendeu? Isso é um abuso, uma falta de respeito, mas uma hora vai chegar ao extremo isso aí. Porque existe a justiça e a gente vai cobrar, entendeu? Se o legislativo não conseguir nada do executivo, vamos mandar para o judiciário, que eu tenho certeza que tem juízo, promotor competente que vai a gente em cima disso aí. E a verdade prevaleça, né? Bom, agora para finalizar o nosso bate-papo, vamos falar um pouco com relação ao seu trabalho assistencial. A gente sabe que as ambulâncias que atuam no município, as ambulâncias de propriedade do município, também do estado, são isentas do pagamento de pedágio nas rodovias. No caso do senhor, que tem três ambulâncias que atendem a comunidade de Arassatuba e região gratuitamente, o senhor também é isento de pedágio quando vai transportar pacientes de um município para o outro? Olha, infelizmente, Paula, há um abuso muito grande nas praças de pedágio, que eles não cumprem com a lei. Tem uma lei, o Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 29, inciso 7, dá direito a qualquer ambulância em situação de urgência passar. E com as viaturas da polícia e o corpo de bombeiro. Agora, pergunto para você, chega em uma ambulância, abre a ambulância e olha o paciente. Eles abrem a viatura da polícia para olhar se tem alguém lá dentro, se está em situação de urgência ou não? Então, é um descaso muito grande, uma falta de respeito muito grande quando a gente está removendo um paciente, porque tem pessoas que estão doentes e elas não gostam de se aparecer, então gera um constrangimento. E não é bom isso aí para ninguém, e pedir esses dias na tribuna para que olhem a lei, orientem os funcionários da praça de pedágio. Mas, pelo que eu vi, está só disso no dia.